Uber disponibiliza a ferramenta estimativas de ganhos para a cidade de São Paulo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jatá Meu nome é Luiz Estrada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então é isso aí, a Uber disponibiliza essa ferramenta, vamos ver aqui o que a Uber enviou tá assim, vou colocar aqui na tela para vocês estimativa de ganhos para auxiliar o planejamento principalmente dos novos motoristas na plataforma a Uber passou a disponibilizar uma estimativa de ganhos de acordo com as horas dirigidas como o app em cada cidade aí tá aí, como funciona? você vai acessar o uber.com.driver nesse, eu vou deixar aqui o link para vocês e vai até a sessão estimativa de ganhos e selecione as quantas horas por semana você pretende dirigir confira as estimativas de ganhos semanais então, vou gravar minha tela e vou mostrar para vocês primeiro vamos continuar aqui, lendo aqui o que a Uber fala a estimativa de ganho é garantia exata de ganhos? aqui a gente não precisa nem ler, é claro que não e aí eles falam, a estimativa de ganho representa um cálculo a partir da média de ganhos dos motoristas parceiros nas últimas 4 semanas que dirigiram aproximadamente o número de horas selecionadas na ferramenta na cidade específica além disso, com os impactos traduzidos pela pandemia a previsão de padrões de viagem se tornou mais complexa que pode resultar em situações individuais de ganhos diferentes das estimativas para mais informações técnicas sobre a metodologia de cálculo consulte perguntas e respostas na ferramenta z.uber.com barra faq-ganhos também vou deixar esse link na descrição do vídeo para vocês acessarem e olharem a estimativa e olharem essas dúvidas frequentes, nesse link vai ter eu primeiro quero pedir para vocês, já olhe aí na sua cidade se tem essa ferramenta disponível para grande São Paulo, região metropolitana, com certeza vai entrar tudo como São Paulo mas e você da baixada, você que é de outro estado, já apareceu isso para vocês? coloca aí no comentário que eu quero saber e depois eu vou dar a minha opinião sobre isso, beleza? continuando para finalizar, por que a Uber está fazendo isso? com essa nova funcionalidade o objetivo é fornecer mais informações para os motoristas parceiros principalmente para os recém-chegados na atividade os iniciantes, eles querem dizer para que possam se organizar melhor, da melhor forma, de acordo com suas disponibilidades e objetivos pessoais como informado na ferramenta, a estimativa não inclui ganhos obtidos com a indicação de novos parceiros aquele ganho por indicação e também não vai entrar pedágio ou ganhos com promoções específicas tipo as consecutivas, eles estão falando cálculo também não considera custos de responsabilidade de cada motorista parceiro como combustível, manutenção, etc, beleza? agora eu vou colocar na tela aqui para vocês a gravação do vídeo e eu vou entrar nesse site que estava falando uberdrive.com vai cair nesse site aqui, que é de São Paulo e aí você vai rolando ele até aqui embaixo vai rolando, vai rolando, vai rolando e você vai achar aqui, estimativas de ganhos estimativas de ganhos e aí aqui você vai rolando aqui que eles falam então, para motoristas que trabalham menos de 15 horas não entra nesse cálculo médio porque a uber teve que usar a base de dados dela para fornecer essas informações se são verdadeiras ou manipuladas não sei é a informação que está aqui e aí o que acontece quem trabalhou menos de 15 horas em uma semana não entra nessa média de cálculo se você trabalhar 15 horas você vai ganhar 546 se você trabalhar 20 horas, 737 se você trabalhar 25 horas, 930 se você trabalhar 30, 1126 35 horas, 1129 40 horas, 1533 e 45 horas, 1762 e para quem trabalha 50 horas, 1987 baseado nos meus ganhos está na média eu estou um pouco acima mas, por que a uber fez isso? bom, então vamos lá para não atrasar no meu compromisso vamos conversando aqui e já vou tocando viagem aqui então, por que a uber colocou isso? a 99 já tem essa ferramenta no próprio aplicativo da 99 que se chama meta diária meta semanal meta da semana alguma coisa assim do tipo uma outra coisa que eu peço para vocês quem trabalha só com a 99 usou essa ferramenta da 99? é boa? deixa aí no comentário também que eu quero saber beleza? então, a uber tem que colocar alguma coisa porque a 99 também colocou para quem está mais tempo aí no aplicativo sabe que praticamente os dois que um faz, o outro também vai disponibilizar então, a ferramenta em si eu acho bacana por que? nós temos que ter a nossa meta mensal porque as nossas contas são mensais certo? mas também a gente tem que ter a nossa meta semanal temos que ter a nossa meta diária a meta por hora é claro que vai ter uma semana que vai ganhar mais que a outra uma hora que vai ganhar mais do que a outra hora então, isso é normal mas você tem que ter essas estimativas na sua cabeça com o tempo para quem é mais experiente não precisa disso mas eu acho que para quem é iniciante talvez seja interessante você olhar lá e saber mais ou menos a estimativa de ganhos e você colocar lá a sua meta então, para quem é iniciante essa estimativa eu acho um valor bem legal bem bacana para quem está na capital certo? capital São Paulo cada um tem que se adequar à sua realidade por isso, eu pedi para vocês comentarem lá no início se a sua cidade já está disponível porque pela notificação que a Uber mandou ela está disponibilizando nas cidades e ela falou São Paulo talvez se você for da outra região de outra capital também esteja disponível isso não sei por isso que eu peço para vocês que notifiquem aí para a gente poder saber aonde que a Uber está enviando isso se é só nas capitais ou nas cidades pequenas também lembrando que não está disponível no aplicativo gente, é no site que está aí na descrição do vídeo beleza? então, para motorista iniciante vai ajudar sim é uma estimativa para você saber quanto que mais ou menos o motorista está ganhando dependendo das horas que eles trabalham então, se você trabalhar poucas horas realmente não tem o que você fazer eu peguei lá 50 horas eu geralmente fico mais 50 horas mas colocando 50 horas está dando 39, 37, 39 o negócio é assim por hora está dentro é época de baixa demanda então, se você motorista iniciante trabalhar nos melhores horários e conseguir fazer 30 reais por hora na minha visão eu acho que está ótimo vai ter momentos que você vai fazer muito mais que isso mas vai ter momentos que você vai fazer menos então, assim é uma ferramenta bem simples é só acessar lá e ver a estimativa olha aí na sua cidade se tem para você ter uma ideia eu sempre dei essa orientação para você procurar parceiros da sua cidade para saber qual é a média de ganhos na sua cidade existe um teto de ganhos para cada cidade tem cidade que você vai ganhar mais tem cidade que você vai ganhar menos mas, é isso é uma ferramenta básica não tem muito o que falar a Uber simplesmente copiou a 99 deu um outro nome ali e está lá disponível para vocês saberem lá a mais ou menos a média de ganhos de um motorista da cidade de São Paulo beleza? então, esse foi o vídeo de hoje apenas para notificar sobre essa ferramenta para você acessar e dar uma olhadinha lá espero que vocês tenham gostado do conteúdo se você gostou deixa aquele like porque ajuda muito no meu trabalho e se você puder compartilha esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão então, mais uma vez muito obrigado para você que está em casa um ótimo descanso e para você que está na rua na luta, no trabalho que você tenha muitas viagens abençoadas um ótimo ganho no final do seu dia chegando em casa sempre em primeiro lugar com segurança e também sempre com muita alegria satisfação e tendo muita gratidão no seu coração tá bom gente? um grande abraço fiquem com Deus excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo